Bom, e bem, já estamos de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na TV Punta Verde. Olha só, voltando a cobertura do caso Pinheiro. Moradores procuraram a polícia para se queixar que não estão conseguindo dar entrada no seguro dos imóveis danificados lá no local. A Estela Nascimento acompanhou essa história e traz agora para a gente na tela do plantão. Estelinha, conta então, que história é essa, hein? Oi, Laura, eu estou aqui na Central de Flagrantes, no bairro do Farol, onde 12 moradores do bloco 11 do conjunto Jardim Acácia, que fica no Pinheiro, vieram conversar com o delegado Gilson Rego e registrar boletim de ocorrência sobre a situação do conjunto. Eles estão preocupados e querem receber o aluguel social. Eu vou conversar aqui com a Amanda Farias Passos, que é arquiteta e moradora também do conjunto, né? Amanda, como é que foi essa conversa? Foram quase três horas com o delegado. Isso, ele foi bastante receptivo em ouvir todos, todas as reclamações. Colocou no boletim exatamente o que nós buscávamos, que era esse respaldo com relação a essa lista que saiu ontem e o bloco não foi incluído. Então, ele foi bastante solicito em nos receber e passamos realmente mais de três horas, na verdade, com ele, fazendo esse registro. Vocês querem o aluguel social? Sim, porque o bloco também foi afetado e ele se encontra na área laranja, né? Ele está no meio, realmente, de todo o acontecimento. E por que ele, já que existem essas rachaduras, por que ele não saiu nessa lista, né? Muitos moradores já saíram do conjunto? Sim, muitos. Do nosso bloco, três apartamentos já estão desocupados. E dos outros blocos? Dos outros, todos os dias existe mudança, então está se tornando um bairro fantasma. Está todo mundo preocupado? Muito preocupado, principalmente com a situação que vem chegando, que é a quadra chuvosa, né? O período do inverno, inclusive, saiu nos noticiários que a água vai servir como um lubrificante para essa movimentação de terra que está acontecendo no bairro. Está certo, é uma situação complicada, né? A Ana Janine é advogada e também mora no conjunto Jardim Acácia. Ana, você que é advogada, tem muitos moradores que não estão conseguindo comprovar o risco onde moram para poder receber também o seguro da casa? Exatamente isso, porque o que está acontecendo? A vistoria é feita, eles já foram lá no nosso bloco umas três vezes, só que o que acontece? Eles estão se omitindo da responsabilidade porque eles não deixam com a gente o laudo por escrito para que a gente possa atestar a concretude dos fatos. Vocês acreditam que agora com esse boletim de ocorrência vocês vão ter mais respaldo legal para poder conseguir esse direito de vocês? É exatamente isso que a gente veio em busca, né? Porque quanto mais munidos de documentos a gente estiver, melhor é a cobrança, até por prazos mesmo, para a Defesa Civil se sentir pressionada e arcar com as responsabilidades, né? Porque infelizmente precisamos da ação do poder público nessa situação, né? Porque nós não temos como agir sozinhos, infelizmente. E até porque isso é competência realmente do município. O bloco 11, onde vocês moram, está na área laranja, mas está muito próxima da área vermelha. É, está na área laranja e vizinho são as áreas vermelhas. Inclusive é na rua que com a chuva as crateras pioraram. Que a Defesa Civil está lá todo dia, inclusive. Só que eles fazem as vistorias, mas eles não deixam os laudos, né? Inclusive eles pedem para todos os moradores do bloco 11 evacuar, só que eles não dão meios para isso. Ou seja, os nossos cadastros não foram encaminhados para a União para disponibilizar o recurso. Tá certo, muito obrigada. O Cabo Bebeto, que é deputado estadual aqui em Alagoas, está aqui apoiando também os moradores. Você está tentando ajudá-los? É, eu tive uma reunião ontem com alguns moradores, né? E ouvindo esses relatos que vocês ouviram agora, a gente sentiu que eles estão realmente desamparados. Casos que, como ela falou aqui, a Defesa Civil vai lá, manda você sair da sua casa, mas não deixa nada por escrito, não dá laudo. Quando dá laudo, não coloca número no laudo. Para vocês terem uma ideia, o delegado aqui foi fazer o teste, ligou para a Defesa Civil e ninguém atendeu. Então você imagina como é que o cidadão está nessa hora. Então é preciso que, com isso aí, eles formalizaram o problema que eles estão tendo. Gente que ligou 20 vezes, liga um dia, um rapaz diz uma coisa, outra pessoa diz outra. Então é preciso padronizar a resposta, é preciso responsabilizar o papel de cada setor desse e as pessoas têm que assumir a responsabilidade que elas têm. Então a população está aqui, já sabem que tem uma terceira lista para o governo federal para a liberação dessa ajuda e, inclusive, eles não estão na lista. E esse bloco 11, eles esqueceram de falar, mas já tem rajadura. Então está esperando o quê? Eles têm que fazer o quê? Para sair é, não manda por escrito porque tem seguro de domicílio, por exemplo. Existem imóveis que são financiados, que têm cláusulas, que de repente amparam eles também aí nessa questão de procurar esse outro imóvel. E o emergente agora, o mais urgente agora, é essa ajuda do governo federal que eles ficaram fora da lista. Então, assim, é preciso que eles tenham uma prova que isso está acontecendo com eles para que se amanhã acontecer algum problema, essas pessoas que deveriam ter feito e não fizeram, sejam responsabilizadas. E tem moradores do conjunto Jardim Acácia que estão recebendo o aluguel social? Já tem gente recebendo, tem gente que já vai receber agora aqui a segunda lista e já tem a terceira lista pronta e eles estão de fora. Então, assim, está esperando o quê? É para sair, é, quais são os meios para as pessoas saírem? A gente sabe que a gente vive numa crise financeira já que vem se arrastando por vários anos, não está fácil para ninguém. Então, assim, é uma situação de calamidade pública e o poder público tem que agir e não tem agido de forma adequada. Está certo, muito obrigada pela participação de vocês. Então, é isso, Lauro, é uma situação complicada, né? Os moradores estão temerosos e precisam de provas para poder comprovar que estão realmente numa área de risco. O Jardim Acácia fica ao lado da igreja Menino Jesus de Praga. E é essa a situação que vivem esses moradores. A gente volta com você para o estúdio. E é lamentável, Estelinha, que a essa altura do campeonato, além de tudo que vem sofrendo, os moradores ainda precisam prestar queixa. Misericórdia. Assim eu encerro o meu plantão de hoje. Agora é ele que está chegando por aqui. Grande Rafa, Peixe, vem a Uarena. Um ap...